Hermann Difusão Portuguesa A Caminho do Vitri com José Esteves Olá combada e bem-vindos a mais um A Caminho do Vitri E que belo jogo que foi a Gol Sporting Benfica com excelente 0-0 Só faltou o Celta de Bico para podermos ter um 0-0-7 Realmente o jogo teve uma bela moldura humana Não é daqueles casos em que a moldura vale mais que a pintura O Martim Delgado é que esteve muito bem Porque disse que só houve uma equipe no Real Barco que foi o Benfica E deu-se por causa disso que o jogo acabou 0-0 Imagina-se ter natado uma equipa mesmo a tarefa que eles jogavam O quê? É, estou a ser duro, é verdade Bom, ele também disse que a equipe do Benfica criou as melhores oportunidades E é verdade, por exemplo, o treinador adjunto do Benfica perdeu uma malíssima oportunidade para estar calado Mas foi um jogo muito original porque se repararam Quem comandava ambas as equipas eram os técnicos adjuntos O Anks é que foi diretamente para casa sem passar pelo Estádio da Luz Eu acho que, acho muito bem Porque ele só tinha chegado, havia umas horas, não é? Se ele ainda tivesse chegado há dois ou três dias Como os novos reforços do Benfica E sim, tinha lugar cativo na equipe Mas eu acho muito bem que o Iupi Anks não tenha ido à cabine Porque esta gripe é fácil de se pegar E ele era capaz de pôr os jogadores todos a suar com febre E isso era muito mal Porque os jogadores do Benfica não estão muito lá nos a suar E estão não capazes de ficar mal desfostos Ai, que giro Discutiu-se muito O facto de ter sido mau O Iupi Anks não ter ido ao jogo Porque os jogadores olhavam para o banco E, coitaditos, não viam lá o treinador Mas há que perceber que o Yanks também passa aos jogos todos a olhar para o banco E não viam lá os jogadores Portanto, o que é dizer? Acaba por ser Ela por aí lá Ela por aí lá Entretanto, soube-se como a lese vez E, pute, coé O Estádio da Luz Onde, por acaso, dizem Alguns Vai ser a final do Campeonato da Europa de Futebol de 2004 Mas, dado que o Estádio está hipotocado Não seria melhor, sei lá, a final do Campeonato da Europa do jogo do prego E, de por cima, com a areia que rouba tem Faz todo o sentido Aquilo tem aspecto também, cara Mas eu acho que os Benfica estes não se devem assustar Porque o FCP também já passou por uma coisa muito parecida Quando quiseram levar os retratos Lembram-se Isso foi-nos a ver a diferença não é muito grande Porque lá dentro é só Segundo soube, o Benfica está prestes a contratar mais um jogador Que vai ser Um daqueles nigerianos Que estão a bordo daquele petroleiro Abandonado Ao largo de Lisboa Já viram a falar É Eu acho bem Porque qualquer um deles Se podem estar bem A equipe do Benfica Quer dizer Estão a Portugal há mais de 15 dias Não é? E Estão habituados a estar mesmo sem receber A verdade é que neste momento o grande Jardel já tem tantos golos marcados Como toda a equipa do Benfica Há quem diga que isto é um grande feito Mas eu não acho Percebimos bem O Jardel tem a equipa toda a jogar para eles O Benfica Que ninguém joga para ninguém Porque todos vão se ver Olha Lá diz o povo um Homem que marca mais que um plantel Tem direito a casar-se com um bordel Não sou a bem? Era caseira Era uma coisa Era tipo Era místico Era um bordel Porque era justamente para compensar o O quê? Ah, pois é melhor não Pois é, está bem Então pronto Olha, fica para a próxima Até à semana Combada Herman Difusão Portuguesa Herman Difusão Portuguesa